Amélia Alexandre, tudo ótimo, tudo bem, melhor agora, né, estando aqui com esse povo tão bonito, né? Me conta, veio ver a Pocopano, amizade com os proprietários? Eu tenho uma amizade na Pocopano, assim, bem grande, com assessoria deles, umas pessoas, assim, que eu tenho um carinho muito grande, que é o Léo, né, e a outra pessoa que eu gosto demais, assim, que trabalha lá na Pocopano, que é o Fernando Luiz, e tô de Pocopano também, né, tô vestindo Pocopano. Geraldo Amélia Alexandre, como é que tá a vida profissional, a vida de comediante, é isso? Então, eu tava fazendo, né, algumas participações aí, nesses programas de comédia, que é algo que eu gosto demais de fazer, eu acho que você fazer as pessoas sorrir, e você tá sempre sorrindo, eu acho que é maravilhoso isso, pra um país, assim, com tantas coisas ruins, né, que estão acontecendo hoje em dia, tô muito feliz, tem outras coisas também que eu vou fazer, que não estão no meio artístico, assim, por trás das câmeras, e eu tô bem feliz, assim, com bastante coisas. Como é que é a tua vida em relação à tua beleza, à tua forma física, cuidar do que tu tens pra te manter sempre bem? Bom, na realidade, eu faço ginástica, né, eu mais faço exercício aeróbico do que musculação, essas coisas, porque, além de eu ser pequena, não sou uma mulherão, não sou grande, e, assim, pra engordar é muito mais fácil, então eu faço bastante esteira, cross, essas coisas, e no finzinho do meu treino, eu faço um pouco de musculação sempre. Restrições alimentares? Infelizmente, nenhuma, eu devia ter, eu não tenho, eu como de tudo. Você já fez Nuno, né, Mary? Fiz algumas vezes. Como é que foi essa experiência? Olha, muito bacana, eu acho que, assim, não me arrependo, nem uma vez que eu fui convidada e fiz, e aceitei os convites, é interessante, é super especial, eu acho, você fazer fotos nuas, porque é difícil. Então, quando você faz alguma coisa que é difícil, você consegue fazer, eu acho que isso faz bem pra você. mas é algo que aconteceu já na minha vida, e, por enquanto... Stop, ou uma pausa? Eu acredito que sim, tem outras coisas que eu almejo, e que isso agora não está nos meus planos. Na época que você fez o seu nu, você devia estar com alguém em algum momento, estava afetivamente ligado a alguém. Como é que esse teu parceiro diblou isso? Porque não é fácil, não é, Mary? A primeira vez que eu fiz, eu estava namorando, o meu ex-namorado não gostou, lógico. Terminamos na época que saiu a revista, depois voltamos, e a última vez que eu fiz, que foi agora, em outubro, foram os 12 anos da revista Sex, que eu fiz, eu não estava namorando, e, assim, foi bem mais tranquilo, porque você não namorando, você faz com mais tranquilidade, sem nada na cabeça, pensando, ah, ele não vai gostar disso, ele não vai gostar daquilo. Eu deixei levar, entendeu? Eu acho que foi o melhor ensaio que eu fiz até hoje. E em termos de cachê, as pessoas às vezes falam que é um super cachê, às vezes falam que não é, ou depende de cada pessoa que posa? Também depende, mas esse negócio de cachês milionários, que a pessoa não precisa mais trabalhar na vida, porque fez foto nua, não acredito, não acredito mesmo, acho que falam muito, mas mostrar, eu acho que é difícil, mostrar o cachê mesmo que a pessoa ganhou, eu acho que isso faz para crescer, para a pessoa crescer, para melhorar os cachês de passarela, ou os cachês de outros tipos de trabalho. Mais visibilidade? Sem dúvida, eu acho que a pessoa que faz isso tem uma assessoria muito boa por trás, que segura a onda, porque eu não acredito que sejam cachês tão milionários assim. Todas as vezes foi só sexo ou houveram outras revistas? Fiz playboy, fiz playboy duas vezes. A Ariane Carneiro, a diretora de fotografia, Ariane Carneiro? A Ariane maravilhosa, adoro a Ariane, comecei com a Ariane, comecei com ela, mas parece-me que a Ariane não está mais no playboy, não tenho certeza, mas parece-me que ela não está mais lá. Mas ela é maravilhosa, com certeza, se não estiver mais lá, vai para outra revista e vai fazer sucesso, onde ela estiver, ela vai fazer sucesso, que merece, e é uma pessoa assim, exemplar, maravilhosa. No teu trabalho de televisão, o que que tu mais gosta, Mery? O que eu mais gosto de fazer? É, contracenar com alguém especial, qual o momento do teu trabalho que você mais curte? Então, eu gosto de fazer humor, é o que eu mais gosto, assim, é de fazer humor. Já trabalhei com pessoas maravilhosas, quando fiz a Escolinha do Barulho, trabalhei com pessoas maravilhosas, pessoas assim que me deram, é um timbre, um negócio de trabalho muito bom, porque eu não sabia no começo, quando eu comecei a fazer a Escolinha do Barulho, eu não sabia nada de humor, nada, nada, nada. E depois, naturalmente, foi acontecendo, e foi muito legal, acho que uma experiência válida para mim até hoje. Mery Alexandre, na São Paulo Fashion Week, prestigiando a Pocupano. Obrigada a você, um beijão para os gaúchos, né, aí em Porto Alegre, e assim, eu sou catarinense, estou quase ali, né, pertinho. Um beijão.